É difícil achar alguém que não goste de batata, né? É sim, ela é o ingrediente principal das receitas do Fernando Kassab dessa semana. Praça Capitão João Fontão, bem no centro de Vargem Grande do Sul, a terra da batata por excelência, a batata, que é o tema dessa semana do Prato Feito, esse produto que é do continente americano e tem muita história pra contar. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele antes da nossa receita de hoje. Rica em carboidratos, a batata é composta de 80% de água e 20% do que nós chamamos de matéria seca, do qual a maior parte é amido. Com pouca gordura, é fonte de sais minerais como o potássio, o fósforo e o magnésio. Nas vitaminas, a gente destaca a vitamina C, B1, B3 e B6. Entre os tipos mais consumidos no Brasil estão a batata ágata, a cupido, a asterix e a binting. Pra preparar a receita de batatas rústicas com alecrim, você vai precisar de óleo, dois dentes de alho com as cascas, 600 gramas de batatas do tipo aperitivo, sal grosso e pimenta do reino a gosto. E dois ramos de alecrim, de preferência alecrim fresco. A batata foi cozida no vapor e o importante de você cozinhar lá com a casca, ela mantém mais as propriedades, inclusive a vitamina C. Então, você começa colocando o óleo de canola ou pode ser de milho. Os dentes de alho que você deu uma esmagada com uma colher ou com uma faca, coloca nesse óleo. Nós vamos só perfumar o óleo, nós não queremos que frite o alho. E agora sim, sempre com fogo baixo, você vai colocar as batatinhas nesse óleo. A batata ficou assim, tostadinha de um lado, você vai virando para que ela possa tostar. Você pode fazer essa receita no forno e você vai fazer a mesma coisa, sempre dando uma salteada, que a gente chama, ou virando com uma colher no forno. O importante é que ela vá dourando por igual e ficando bem bonita. Batata tostadinha por igual, você vai entrar com sal grosso e pimenta do reino, moída na hora, vamos dar mais uma salteada. Hora de entrar com alecrim. Se você for usar o alecrim seco, que é mais comum, não se esqueça, ele concentra mais sabor, então usa menos. Por hoje é só as batatas rústicas com alecrim, mas amanhã no Prato Fácil tem uma salada sensacional. Não vai perder, um abraço e até mais.